Redbands, o nosso negócio é barulho, o nosso som levanta até defunto, você garotinho inocente, garotinho juvenil, garotinho criado a leite moça, a leite com pera, ovo maltino na geladeira, você não aprendeu nada, a tua educação, sabe o que é a tua educação, meu irmão? É ouvir bastante Redbands, e botar uma dentadura no cu e rir pro caralho, ô filha da puta, vai tomar no cu tranquilo, valeu?